A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, manteve a multa de 37 milhões de reais aplicada a Energiza Mato Grosso em razão de falhas na prestação do serviço de energia elétrica. Na reunião pública da diretoria da ANEEL, que aconteceu essa semana, foi julgado o recurso interposto pela Energiza Mato Grosso contra o alto de infração. Ao final, por unanimidade, a diretoria decidiu manter o valor da penalidade de multa em 37 milhões 280 mil 175 reais e 88 centavos. A penalidade de multa foi aplicada pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da ANEEL, após fiscalização, que apurou falhas na prestação do serviço de energia elétrica, agravado pelo descumprimento do plano de resultados pactuado pela distribuidora com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegado do Estado de Mato Grosso para melhoria na qualidade do serviço. Não há mais possibilidade de recurso na esfera administrativa. Os cuiabanos terão festas nos Dias dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2022. É que foi montado o espaço FanFest na Arena da Acrimat, no Parque de Exposições Jonas Pinheiro, para que a população possa assistir aos Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. E além dos Jogos do Brasil, os apaixonados por futebol vão curtir os shows de Taeme Thiago, Pescuma, Henrique Caldinho e Léo Magalhães. Até o momento, a programação é para os três primeiros Jogos do Brasil e acontece nas datas de 24 e 28 de novembro e no dia 2 de dezembro. Caso a Seleção Brasileira tenha mais jogos marcados ao longo da competição, o FanFest deve se estender ao longo dos dias. Os jogos serão transmitidos ao vivo em painéis que serão instalados no espaço. A expectativa de público é de 25 a 30 mil pessoas a cada jogo transmitido. O espaço vai contar com vendas de bebidas, comidas, sorteios de brindes e um estacionamento para até 2 mil veículos. O espaço vai abrir duas horas antes de cada jogo do Brasil. E o melhor, toda a programação é gratuita. Atenção famílias cadastradas no Cade Único. Nesta sexta-feira, dia 11, se encerra o prazo para atualizar os dados das famílias inscritas no Cadastro Único, o Cade Único. A atualização do cadastro é obrigatória para a continuidade do recebimento de benefícios pagos via programas sociais, como o Auxílio Brasil, o benefício de prestação continuada, a tarifa social de energia elétrica e a I de jovem. Neste ano, apenas as famílias com cadastros revisados pela última vez, em 2016 ou 2017, foram convocadas para atualizar as informações junto aos municípios. As famílias que atualizaram dados pela última vez, em 2018 ou 2019, serão convocadas nos próximos anos. Para veriguação e revisão de dados, o responsável deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ou a um Posto de Atendimento do Cadastro Único do Município. Rondonópolis subiu nove posições o mês passado, no ranking dos municípios que mais exportam produtos e é o 14º maior exportador do Brasil. No estado, segue na liderança como o maior vendedor de soja, milho e demais produtos para o exterior. Os dados são do Ministério da Economia e são referentes às exportações e importações entre janeiro e outubro, batendo o recorde de volume, somando mais de 2,5 bilhões de dólares, o que representa 35,2% a mais que no mesmo período do ano passado. As importações também tiveram grande aumento, subindo 115,4% neste ano. Os países asiáticos continuam sendo o principal destino das exportações de Rondonópolis, sendo a China o maior volume, depois a Tailândia e a Indonésia. Já as importações vêm principalmente do Canadá e da Rússia. Mato Grosso registrou a primeira morte pelo vírus Monkey Pox, causador da varíola dos macacos. O óbito foi registrado no Hospital Júlio Miller, em Cuiabá. A vítima era um homem de 27 anos, da cidade de Campo Verde. Informações da Secretaria de Estado de Saúde apontam que o paciente foi diagnosticado com a doença no dia 5 de setembro. Após o diagnóstico, o jovem foi encaminhado ao Hospital Cuiabano no dia 21 de setembro. Mas com a imunidade muito baixa, o quadro clínico sofreu piora e a vítima morreu com o agravamento da doença. Atualmente, são 114 casos de Monkey Pox confirmados e outros 10 estão sendo investigados em Mato Grosso. Olá, tudo bem? No TBO Esportes e hoje, Cuiabá enfrenta o Atlético Mineiro precisando de um empate para se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. No próximo domingo, acontece o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. A equipe do Cuiabá entra em campo daqui a pouco para enfrentar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Dourado precisa apenas de um empate para assegurar a presença na Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Mesmo com a derrota hoje diante do Atlético Mineiro, o Dourado ainda enfrenta no próximo domingo, na Arena Pantanal, a equipe do Curitiba. Rebaixados para a segunda divisão, Juventude, Havaí e Ceará. Quem ainda tem chances remotas de fugir do rebaixamento é o Atlético Goianiense. Mas para isso acontecer, o time goiano tem que vencer os seus compromissos e o Cuiabá sofrer duas goleadas. No próximo domingo, acontece o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. O evento será realizado em São Paulo. O Grande Prêmio será disputado no Autódromo de Interlagos. A competição perdeu a simpatia e torcedores brasileiros deixaram de acompanhar a Fórmula 1 depois da ausência de pilotos brasileiros. O último piloto brasileiro que disputou a competição foi Bruno Senna, sobrinho do tricampeão mundial Ayrton Senna. TBO Esportes fica por aqui. Um abraço. TBO Esportes